Não adianta tomar um antidepressivo se a pessoa não fizer exercício físico, aeróbico, 40 minutos, pelo menos 5 vezes por semana, não é isso? Muito bem. Foi você que me ensinou isso. Mas eu sei que a depressão, ela precisa de um tratamento multidisciplinar. Então, entra medicação, entra psicoterapia, entra alimentação, entra exercício físico, entra meditação. Sem dúvida. Você sabe que hoje a gente sabe muito o benefício da meditação e mesmo da oração. Então, veja, meditação e oração, oração desde que seja verdadeira, que a pessoa acredite mesmo naquilo. Hoje você demonstra que regiões cerebrais são ativadas com meditação e com oração. Isso realmente funciona e ajuda muito no tratamento. Aumenta vários neurotransmissores, por exemplo. Olha que sensacional. E sabe que eu estou com uma pessoa muito especial para a turma que pratica meditação. Então, ele tem sido um presente, né? Porque ele tem feito meditações guiadas duas vezes ao dia pelo Instagram, às 6 da manhã, às 8 da noite. Eu mesmo acompanho. E ele está aqui e vai conversar com a gente um pouquinho via Skype. Já está aqui, Tadashi. Que bom vê-lo. Seja muito bem-vindo ao nosso papo. Doutor Calil está aqui conversando com a gente sobre o toque. E a gente estava falando exatamente sobre os benefícios da meditação. Que bom. Vamos tentar inspirar outras pessoas, né? A meditação, ela comprovadamente, como o doutor Calil colocou, traz grandes benefícios. Hoje já não é mais ligado à religião, né? Porque, obviamente, que lá atrás, na antiguidade, a meditação nasceu dentro de conceitos religiosos. Mas, hoje, o fundamento científico está mais do que comprovado o que a meditação pode trazer de benefícios para o corpo, para a mente, para o espírito. Então, precisamos de inspirar outras pessoas, né? É verdade. E nesse período agora, por exemplo, da pandemia, que a gente começou essas meditações, as lives com meditações, os depoimentos que a gente tem recebido são muito interessantes. E a gente começou com o objetivo de ajudar as pessoas a sair do estado de sofrimento através das meditações, né? E eu fico muito feliz, assim, porque esse objetivo foi alcançado, né? As pessoas que vêm meditando com disciplina, o resultado que elas vêm alcançando é lindo de ver, muito bonito de ver. É lindo mesmo. Eu tenho acompanhado as suas meditações guiadas. Nem sempre consigo a das seis, mas a das oito da noite eu tenho conseguido. Muito obrigada por isso. E eu queria te fazer uma pergunta, que é a dúvida que muitas telespectadoras e telespectadores têm, que é como conseguir meditar? Tem gente que fala assim, eu tento, mas eu não consigo. Como é que eu aprendo a meditar? Como é que faz? Pô, Cláudia, não existe uma receita, né? Uma fórmula mágica, né? Quando a gente, hoje, por exemplo, o Mindfulness acabou sendo extremamente difundido no mundo, né? E eu não estou desmerecendo a técnica do Mindfulness, mas se pegar a base do que é, hoje, o Mindfulness, é o que a meditação fala há mais de dois mil anos, tá certo? Que é atenção plena numa coisa só, tá certo? E nessa cultura que a gente tem de multitarefa, de ficar focado, de repente, em várias coisas, na verdade, a gente não faz nada bem feito, né? E a meditação é começar uma prática onde a gente consiga ficar com atenção plena numa coisa só. Então, nessas lives com meditações que eu tenho feito às seis da manhã e às vinte horas, o que eu tenho tentado passar para as pessoas é exatamente isso, né? E as pessoas têm conseguido. Agora, é aquela história. Não adianta, por exemplo, eu vi você falando com o doutor Calil agora, que aprendeu com ele a questão do tratamento do toque e a importância da atividade física, por exemplo. Eu quero pegar esse paralelo só para mostrar uma coisa. Não adianta, por exemplo, fazer atividade física hoje, tá certo? E voltar a fazer no final do ano, tá certo? Porque você não vai sentir benefício nenhum, né? Então, a meditação, da mesma forma, também é uma prática que exige que você faça um dia, dois dias, todo dia, todo dia. Então, a disciplina, tá certo? O ritmo é extremamente importante. Então, o desafio que eu tenho lançado para as pessoas que nunca meditaram é que venham meditar conosco durante dez minutos, dez minutos, por sete dias. Sete dias. Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Eu posso afirmar que no final do sétimo dia, dá um feedback para a Cláudia, dá um feedback para mim. Olha, valeu, tá certo? Estou me sentindo assim, assado, já estou sentindo benefício. Agora, o que eu posso colocar é que todas as pessoas que eu lancei esse desafio, nenhuma parou. Eu tenho certeza disso. Então, a questão é exatamente assim, é o começar, né? E da mesma forma da atividade física. Então, assim, existem as desculpas inconscientes, né? Ah, hoje tá calor, hoje tá chovendo, hoje tá frio. Não importa, né? Hoje eu tô cansado. E aí, o fato é que a gente não faz atividade física, não faz atividade física e as coisas começam a piorar. Na meditação, eu falo que essas desculpas inconscientes também acontecem, né? Ah, não vou acordar, tô com preguiça, tô cansado. É as mesmas desculpas. Então, o que a gente precisa é de vencer essa primeira etapa, sair da inércia, né? Então, sete dias. Sete dias consecutivos e no final do sétimo dia, dá um feedback para a gente. Maravilha. Tadashi, uma dúvida que muitos têm também é em relação ao sono. Tem gente que diz que começa a meditar e dorme. Eu mesma sou uma delas. Muitas vezes eu começo a meditação e, de repente, me pego dormindo. Isso é um problema ou continua a meditação mesmo que dormindo? São duas coisas aí. A primeira é que a meditação relaxa muito, certo? E ao relaxar muito, obviamente, você pode acabar dormindo. É uma possibilidade, né? A outra, o que eu sempre coloco para as pessoas é que o seu inconsciente, ele sabe o que você precisa, né? Então, dependendo do ritmo de vida, do cansaço que cada um sente, que de repente está acumulado, você começa a meditar e, bufa, apaga e dorme, né? É uma possibilidade porque, provavelmente, é o que você necessita. Então, o que eu sempre falo para as pessoas, se dá esse sono e dorme, dorme. Está tudo certo, né? Daqui a dois, três dias, uma semana, provavelmente, você começa a ter, entre aspas, um controle maior com relação a isso e você consegue, a partir daí, começar a meditar e não dormir mais, né? Mas, se nesse primeiro momento você começa a meditar, relaxa e dorme, é uma possibilidade que pode acontecer. É uma necessidade que o seu organismo tem, por exemplo, de dormir, dorme, né? Está tudo certo. Muitas pessoas relatam isso. Eu começo a meditar e eu só escuto você falando assim, abre os olhos, bufa, acabou a meditação. Então, acontece, né? Essa fase vai passar, né? Essa fase vai passar e vai chegar uma hora que vai conseguir, entre aspas, ter esse controle para ficar acordado durante a meditação, né? Mas, persiste, persiste. Mas, o sono pode acontecer. A gente lê em tudo quanto é lugar que a meditação tem muitos e traz muitos benefícios. A gente já até falou aqui, que a meditação traz benefícios, mas eu gostaria de exemplos. Que tipo de benefício a meditação traz? O doutor Calil falou uma coisa interessante e ele, como um bom médico, né? Ele pode depois até falar isso para a gente também, mas uma coisa que a meditação traz, por exemplo, Nós temos o cérebro reptiliano, né? E que é muito arcaico, né? E que ele funciona sob pressão e sofrimento. E é o que a gente aprendeu a fazer desde a pré-história, né? E que hoje nós ainda continuamos funcionando com esse cérebro reptiliano. E existe uma parte do nosso cérebro muito evoluída, muito evoluída, e que a gente não usa, tá certo? E não usa porque não existe o manual de como acionar essa parte extremamente evoluída que nós temos, que é o córtex frontal. E a meditação, comprovadamente, isso cientificamente comprovado, é lógico, vamos lá. Não é uma meditação, tá certo? Uma, duas, três, dez, um mês, dois meses, três meses meditando, comprovadamente, começa a fazer uma migração desse cérebro reptiliano para o córtex frontal. E esse cérebro, que é a parte mais evoluída que nós temos, que é o córtex frontal, ele é inteligente emocionalmente, ele sabe trabalhar com amor, com afetividade, com a inteligência emocional, com afeto, ele sabe lidar com a pressão, por exemplo, com essa pandemia, com essa confusão toda que está o mundo, ele sabe trabalhar com tudo isso, com muita assertividade, então é tudo de bom, né? E aí, respondendo a sua pergunta, como que pode fazer isso? meditando, né? Se alguém que assiste essa entrevista pode me ensinar outro caminho, que não seja através da meditação, eu quero conhecer. Eu quero conhecer. Por enquanto, eu não conheço. E nós todos aqui vamos, eu vou continuar te acompanhando e vou convidar todos os nossos telespectadores para te acompanharem e conhecerem um pouco mais sobre meditação, te acompanhando nas redes sociais. E para terminar, eu só queria te fazer uma pergunta agora muito pessoal, Tadashi, porque eu vejo que você é bem calmo, centrado, a meditação te traz aí todos esses benefícios, mas você é bem atuante nas redes sociais. E a rede social enlouquece a gente, consome um tempo muito grande, gasta uma energia tremenda, como é que você faz para dar conta de tudo isso? É você mesmo que cuida das redes sociais? É, eu cuido das minhas redes sociais, eu tenho três pessoas que me ajudam, né? Tenho três pessoas que me ajudam, mas, Cláudia, eu quero fazer um paralelo para responder essa pergunta. O que está errado não são as redes sociais, né? O que está errado é a forma como muitas pessoas usam as redes sociais, tá certo? Porque, por exemplo, começar agora a julgar, a criticar as redes sociais, esse negócio veio para ficar, tá certo? Pode ser que venha outra coisa, agora está começando o Telegram, não importa. Mas o fato é, vai ficar, tá certo? Não tem como ficar fora disso, porque se você ficar fora disso, você vai virar um alienígena, tá certo? Um ET. Então, o que está errado? É a forma como as pessoas usam as redes sociais sem consciência, né? Agora, o que eu sinto, assim, que a partir do momento em que as pessoas começam a usar com mais consciência as redes sociais e com amor, por que eu quero dizer com consciência e com amor? Porque é a partir do amor que a gente vai criar conexão com as pessoas, né? E eu posso criar uma conexão com as pessoas pela telinha do celular, pela rede social, com pessoas que estão do outro lado do mundo, né? Então, é usar com consciência e com amor. Agora, vai falar, precisa saber usar? Precisa saber usar. Então, por exemplo, após a meditação das 20 horas, eu desligo meu celular. Ponto. Tá certo? E vou lanchar, vou tomar meu banho e eu vou dormir. Agora, se eu deito na cama, vamos lá, que é o que, sei lá, quantos milhões de pessoas falam. Se eu deito na cama e eu pego essa coisinha aqui, para panelizar, eu vou dormir? Eu não vou dormir. Tá certo? E aí vai 11 horas, meia-noite, 1 hora, 2 horas da manhã. E se tiver problema, aí vai 3 horas da manhã, 4 horas. Bom, então, assim, em casa a gente tem algumas regras, né? Por exemplo, assim, na mesa de almoço e de jantar não tem celular, tá certo? Quando sai para hoje, menos porque ainda está no meio da pandemia, mas, por exemplo, se sai para almoçar ou para jantar, também não tem celular, tá certo? Exatamente porque, assim, a tentação é muito grande, certo? De sentar, por exemplo, 5 pessoas numa mesa e, de repente, ficar digitando mensagem e tal. Então, assim, são algumas regras que a gente tem. E eu tenho esse compromisso comigo. Acaba a meditação das 20 horas, 20h40, 20h45, eu desligo meu celular. Buf, acabou. Não muda mais. Muito obrigada, Tadashi. Foi um prazer muito grande conversar com você. Quero que você participe do programa outras vezes e que, em breve, você possa vir, como o Dr. Calil, sentar aqui, para a gente se ver pessoalmente, tá? Mas muito obrigada por tudo e, principalmente, pelas meditações. Continuo te seguindo por lá. Olha, eu vou pedir dois minutos e eu vou voltar já já. Quem não segue o Tadashi, quem não segue? Tem que seguir, gente. Tadashi.com.br ou, então, Tadashi Kadomoto no Face e no Insta, para fazer as meditações. Eu vou estar lá mais tarde, viu? Doutor, já volto com as perguntas do telespectador. Tadashi.com.br ou, então, Tadashi Kadomoto.com.br 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 ou, então,